E seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Gessner Motors E como vocês estão bem vendo, nós estamos a bordo do Fiat Argo HGT 1.8 2021 E respondendo já de cara a pergunta do título desse vídeo Não pessoal, eu não comprei o Fiat Argo 2021 Esse carro foi cedido pelo fabricante, primeiro carro da Fiat aqui no canal Quero agradecer imensamente a confiança justamente por causa disso E aqui acabei de tirar o carro da concessionária Esse aqui é o meu primeiro contato que eu estou tendo com o carro Então eu estou descobrindo ele junto com vocês O carro que... posição muito boa de dirigir Eu gosto desse tipo de carro Quem me conhece sabe que eu sou um grande entusiasta dos esportivos nacionais Carros que são feitos em pouca escala Esse tipo de carro me agrada justamente pela exclusividade e tal Não é à toa que eu tenho um Corsa GSI 1996 Então eu gosto desses carros que possuem um baixo volume de vendas Gosto dessa exclusividade justamente por causa disso E o visual esportivo me atrai bastante nos carros Obviamente esse aqui é uma versão esportivada Porque esse motor também está disponível em outras versões da linha Não é uma mecânica exclusiva dele Eu acho que ficaria muito legal aqui uma transmissão manual, um câmbio manual Mas o automático até o momento aqui que eu estou observando Conversa muito bem com o motor O Fiat Argo tem, essa versão tem, se não me engano, cerca de 1200, 1270 kg Alguma coisa assim Mas são 139 cavalos quando abastecido no etanol E 19, acho que de torque, 19,3, 19,6 Alguma coisa assim Tanto com o etanol quanto com a gasolina o torque é o mesmo Mas vamos ao que interessa Esse aqui é o meu primeiro contato com o carro Logo de cara, sim, o carro agrada bastante visualmente A Fiat sempre foi muito caprichosa no que se refere ao tratamento E cuidado com a parte interna O desenho da Fiat internamente sempre foi muito bem construído, muito bem feito Lógico que é tudo plástico Mas a gente nota que tem um encaixe bom São plásticos bons E esse visual aqui, mesclando textura Outro tipo de textura e outro tipo de textura Dá um quebra naquele aspecto de excesso de plástico Então fica uma coisa bem legal Empunhadura do volante é muito boa O volante é bem bonito, por sinal A gente tem trocas manuais Via pedal shift Que é um item relativamente bacana Outra coisa que me agradou Retrovisor eletrocrômico Eu preciso dar uma estudada no carro Eu preciso dar uma estudada no carro, nos seus itens de série Opcionais Porque Como eu falei, eu só peguei o carro na concessionária Eu não estudei nada sobre ele Então esse aqui é o meu primeiro contato Cara, o silêncio a bordo aqui é bem gostoso Bem silenciosinho o carro O câmbio dá uma Invade um pouquinho o barulho aqui na cabine Mas nada muito exagerado Tela multimídia e o connect de 7 polegadas Visualmente é bem bacana Os detalhes em vermelho combinando aqui com o carro Gostei Teto do carro todo preto Aliás O acabamento do carro em si por dentro é todo preto O que acaba aguçando Visualmente falando Essa parte Essa parte esportiva Que o carro transmite É lógico que isso aqui é uma versão esportivada Ele não tem É um carro que tem uma Altura Do solo um pouquinho mais elevada Não é um Sandero RS Por exemplo Mas ainda assim é uma versão bem bacana Eu acho O Fiat Argo Falando aqui pra vocês Até inclusive esses dias Eu postei lá no meu Instagram Eu acho o Fiat Argo um carro bem bonito Um dos mais bonitos do segmento A gente tem uma porta USB aqui Uma saída auxiliar Ar-condicionado digital De uma única zona Mas Os comandos aqui são bonitaes Bonitaes Cada palavra que eu invento aqui Os comandos são bonitos O que mais que nós temos Esses botões ao estilo Peugeot 208 Tecla de piano Também bastante bacana Bastante bacana Olha só O painel dele é muito legal Tem esse mostrador aqui digital Menu digital Que parece que é bem completo Só não sei aonde que troca as funções Eu acredito que seja por aqui Como eu disse Acabei de tirar o carro da concessionária E a gente vai aprendendo isso aos poucos Temos um porta-objeto aqui Saídas do ar com molduras cromadas Bastante legal também Os bancos são confortáveis Direção de Direção elétrica Bastante leve também Gostosa O freio também responde bem O consumo aqui Que a gente está marcando No painel É de 8.2 km por litro Agora não sei se é no No etanol Ou na gasolina Eu acredito que seja no etanol O painel é bem legal Do Argo Me remeteu até o estilo Ao palio esporte Meu amigo tinha um desses palios E era um carro que eu também achava bem legal A única coisa que eu senti aqui É que o pedal O espaço entre o acelerador Tem um espaço ali Tem o acelerador O acelerador, aliás O pé, o freio E aqui tem o console Entre o acelerador O freio e o console Tem um espaço muito curto Pelo menos para o meu pé de anta Que calça o 42 Meu pé é um pouco largo Então eu já dei umas enroscadas ali Eu não sei se eu vou ter bateria suficiente na câmera Para mostrar o carro ele por fora Rapidinho aqui para vocês Porque do último vídeo do Versa Cara, o que teve de gente chata Falando que Reclamando que eu não mostrei o carro por fora Mas é de praxe Quando eu pego o carro na concessionária Eu sempre dou esse Essa primeira impressão E depois eu faço um vídeo mais completo Hoje a gente está fazendo Um esquema aqui Um pouquinho diferente Posição de dirigir Bastante agradável também Tudo muito à mão Muito Fácil aqui, sabe? Os retrovisores são grandes De ótima visibilidade As colunas aqui Escuras Eu acho bem bacana E o Para falar a verdade Eu gosto desse visual interno Escurecido O teto dele tem um Eu não sei que material que isso aqui Não é um veludo Mas é um material Gostoso de sentir, sabe? Na mão Volante combina duas texturas De boa empunhadura O volante A base dele é achatada O que Reforça O O O aspecto esportivo Visual esportivo, né? Volante bonito Como eu já falei Nesta Nesta linha 2021 A Fiat escureceu O emblema Que acabou combinando Com o carro aí Que tem A parte interna toda Escura Com essa faixa vermelha Que ficou Bem legal Eu só acho que Deveria ter umas faixinhas Vermelhas No banco também Na manopla Também ia ficar legal Aqui no volante Mas também Tá legal assim Não é uma coisa Que vai Denegrir a imagem Do carro Bom Essa versão aqui É a mais completa Como eu falei Tem vários Tem um pacote De acessórios Que eu não lembro o nome Que eu Vou colocar aqui Na Você tá vendo aí Na descrição Descrição não Aqui embaixo no vídeo E esse pacote Traz Teto pintado de preto Ele traz alguns itens É A câmera de resto Se não me engano Eu vou me informar Certinho Pra não Falar Bobeira Aqui pra vocês Bom Peguei esse carro Hoje Tô gravando o vídeo Hoje Subindo o vídeo Hoje Tudo hoje E Dá uma puxadinha Aqui com ele Pra ver É O motor Conversa muito bem Com a caixa Transmissão dele Você afunda o pé E ele dá Aquela resposta Que tem aquele delay Mas Mas De modo geral Aqui Nessa esticadinha Cheguei a quase 80 km por hora O carro Respondeu bem O pessoal critica o motor O motor Obviamente Um pouquinho Mas Já tem uma certa idade Esse carro aqui Tá pra receber No ano de 2022 A motorização 1.0 turbo Talvez com muita sorte A gente receba Nesse ano de 2021 Já como modelo 2022 O que eu acho Que vai dar Um Um fôlego Muito bom Nas suas vendas E também Vai ficar bem bacana Pra esse carro Aqui Viu Seria legal Mesmo Se a gente tivesse Um Um Argo HGT Com o motor 1.3 Turbo De 185 Cavalos Aí A ser bonito Hein Ia ser Pário duro Para o Polo GTS E a Fiat Tem esse Esse potencial Pra fazer Carros bons Esportivos É só a gente Olhar Toda Sua história Do passado Que tem Desde os anos 90 Com o Uno R Uno 1.6 RMPI Que era um carro Com Menor cilindrada Dos seus concorrentes Mas Andava Junto E até mais Do que um Gol GTS Que era 1.8 Por exemplo Então Aí teve O Fiat Uno Turbo O Tempra Turbo O Marea Turbo Então a Fiat Sabe Como se faz Um carro esportivo Bom Vamos aqui Que eu quero Enquanto eu tenho Bateria aqui Que já está No fim Mostrar o carro Por fora Para vocês Porque da última Porque da última vez O pessoal Ficou reclamando Que eu não mostro O motor Daqui É legal Que ele não vibra Motor 4 cilindros Então ele é bem Bem dinâmico Sim Sabe Bom Vamos Guardar Minha máscara Aqui Bom Está aí Então Fiat Argo HGT 2021 Vamos ver Se eu consigo Abrir com uma mão Só Motorzinho E-Torque 1.8 De 139 Cavalos Quando Abastecido No etanol Não temos A manta acústica Aqui no capô Que poderia ter Pelo preço do carro Nesta linha 2021 Nós temos Emblema Escurecidos E o flag Aqui no canto Legal Essa grade Acho muito bonito O Fiat Argo Um carro que Que visualmente Me agrada bastante Gosto dessa combinação Branco Esse aqui tem O teto preto Assim como O aerofólio Aqui atrás Aqui atrás Acabei travando o carro Cara Não sei mexer Nada Aqui Acabei de pegar Porta-malas Compatível Com o seu segmento Se eu não me engano São 300 litros Se não me falha A memória Acabamento Acabamento aqui Aqui é pintado Pelo menos Porque Já peguei carro Que aqui Os caras nem pintavam HB20 Aqui por exemplo Já é uma Uma pintura Bem diferente Da parte interna Pelo menos Isso aqui A gente já tem Bem Ah Deixa eu ver Aqui Estepezinho Estepe é um Pneu 18560R15 Já as rodas normais São Pirelli cinturado Aro 17 Bom Como eu falei A gente tem os emblemas Escurecidos Para dar uma Sensação de Esportividade Eu não sei se ainda Eu que estou fazendo Bobeira Mas quando eu desligo Ele eu sinto Um leve Tranco No câmbio Mas é porque Acho que o meu pé Fica Engatado ali É que a gente está Com um carro Onde a gente pega O outro A gente Meio que Desacostuma Dá uma leve Subidinha Aqui Vamos ver se ele Responde bem É O motor Para o carro É suficiente A gente pode falar Que o motor É antigo E tal Mas Ele atende As necessidades Anda mais Do que o Peugeot 208 Que eu estava Naquela vez Consumindo Praticamente A mesma coisa O ar-condicionado Eu ainda não testei Bonito o visual Aqui do ar-condicionado Legal aqui É Tem esse acabamento Aqui De couro Com a bandeirinha A bandeirinha Da Da Fiat Aqui O Italian flag Mas olha Andando de boa Assim A mil Mil Quinhentos Dois mil Giros É um carro Bem gostoso Nas ruas Aqui Mais esburacadas A suspensão Ela é um pouquinho Mais firme Responde bem Não é uma Suspensão Molenga É um pouquinho Seca Eu acredito Que devido Ao pneu Do aro 17 Que é um pouquinho Mais baixo Bonito o painel Dele Nós temos O contagiro Aqui Velocímetro Aqui Marcando Até 240 Km Obviamente Não temos Essa velocidade Final Afinal Até rimou Sua velocidade É de 192 Km Por hora A fábrica Divulga Que ele faz Do 0 a 100 Km Em 9.2 Segundos Mas Os testes Mostraram Que ele faz Na faixa Dos 10 10,4 10,2 Sempre tem Um pouquinho De De diferença Mas é isso aí Galera Espero que vocês Tenham gostado Desse Nosso primeiro Passeio De Fiat Argo HGT 1.8 2021 Eu vou aqui Estudando o carro Aqui pra vocês Me sigam lá No meu Instagram Porque eu vou Ficar postando Um conteúdo Diário Lá A bordo Dele Talvez Eu lance Algum vídeo Desse carro Aqui no nosso Novo canal Mas eu acredito Que depois Somente Depois De eu soltar Nesse canal Aqui Legal O painel Faz uma corvinha Ali Ficou bem legal Esses Esses Aros Cromados Aqui Sou das antigas Legal Ele tem uns detalhezinhos Cromados Aqui Fica bem legal E reflete E reflete o vermelho Ele fica vermelho Com a pontinha Cromada Show Então é isso aí Nos vemos em breve Aqui no canal Para mais um vídeo Inédito Amanhã É isso aí Esqueci Esmaga o dedão No like Porque Senão o youtube Me ferra Esmaga o dedão No like Se inscreve No canal Se ainda não for inscrito E é isso aí Valeu galera Uma ótima terça-feira Para todo mundo Um grande abraço E até A próxima